Doutor Jorge, entra. Que surpresa, depois de tanto tempo. Como vai, Valiano? Estou vivendo. Muito bem. Para o que posso lhe ser útil, uma vez você me disse que levei a sua vida a mim. É verdade? Deu a minha vida a você? Um tiro no peito, perto do coração, não é uma coisa fácil de esquecer? Polícia, perseguição? Você conseguiu chegar até o local onde eu estava escondido. Correndo risco. Você era metido com uma turma da pesada. É, mas agora eu... Eu ando muito mais tranquilo. Naquele dia você me disse que me pagaria pelo que fiz. Esse dia chegou, Valiano. Senta. O que é que hoje? Estou preocupado com você? Também está enroscado com a polícia? Eu não sou o Jorge Candelha de Sá que você conheceu. Que brincadeira é essa? Se você não é o doutor Jorge Candelha de Sá, então quem é você? Eu não sei. Eu sou uma pessoa sem identidade. Ou seja, eu não sei quem eu sou. O que eu vou te contar é caso de vida ou morte, Varela. Você conhece os meus segredos. Acho que você pode confiar em mim. Eu sempre achei que a minha avó, quer dizer, que a dona Paula, essa pessoa que disse a minha avó, sempre teve um carinho muito maior com o Lucas do que comigo. Eu achava que era uma questão de preferência. Mas agora eu sei que era uma questão de sangue. Eu não sou neto dela. A minha verdadeira mãe se chama Mariana Souza. E é uma pobre coitada. Como foi que você descobriu isso? Essa Mariana Souza apareceu na minha frente pela primeira vez quando eu recebi um prêmio de medicina. Prêmio ao jovem talento. Depois ela começou a sediar minha avó. Me procurou na clínica e se tornou minha paciente. Só que como minha avó não permitia que ela se abrisse comigo, que ela se revelasse a mim, ela entrou em desespero. Tomou uma grande quantidade de remédios e... E foi parar na clínica. Só que agora em coma. Aí eu... Eu comecei a ligar os fatos. Encontrei na bolsa dela uma foto antiga. Tudo começou a ficar mais claro. Nessa foto haviam três crianças. O Lucas. O irmão do Lucas. E eu. Os braços da minha querida mãe. Ainda assim. Colocando em dúvida o que me parecia evidente. Eu quis provar bem mesmo que eu estava imaginando coisas, que eu estava delirando. Eu fiz o exame genético a partir do sangue dela e do meu. Esses exames foram feitos em São Francisco que mostraram que... Eu sou filho dela. Vira isso. Você está precisando. Pois, muito bem, doutor Jorge. O que é que você quer de mim? Eu quero que você me ajude a descobrir tudo sobre o meu passado. Eu quero saber em que momento que eu deixei de ser o Jorge Candeias de Sá e aonde está o verdadeiro Jorge. Eu quero saber se ele morreu no mesmo acidente aéreo na França e que morreram meus pais. Quer dizer, os pais dele. E o mais importante. Eu não sendo mais esse Jorge, que direitos eu tenho sobre a herança da velha? Se você não é neto de Dona Paula Candeias de Sá, você não tem direito nenhum sobre os bens dela. Como eu não tenho direito nenhum sobre os bens dela? É claro que eu tenho direito! Eu fui enganado minha vida toda por essa mulher. Eu tenho direito sim. Eu não tenho culpa do que ela foi no passado. Se ela me assumiu como neto, ela tem que me pagar por isso. Calma. Cabeça fria. Nesse momento, eu preciso ter cabeça fria. Cabeça fria? Agora eu entendo por que ela deu a presidência da empresa para o Lucas. Agora eu entendo!